Começando o vídeo, aqui no Nordeste, estamos no inverno e como costume, gente, a gente planta os milhos no nosso quintal ou se a gente tem um terreno, a gente enche o terreno de pé de milho, gente, que é uma maravilha, pra gente comer cozinhada, fazer uma canjica, muito bom, gente, muito gostoso, e eu vim mostrar pra vocês os pés, já estão ficando bem grandinhos, bem grandes, aqui, gente, é um pé de tangerina do meu pai, ele ainda não deu fruto, mas ele já tá bem grande, tem esse pé aqui de acerola, acerola gigante, que ele comprou pela internet, gente, e ele tá crescendo pra poder dar fruto, acho que é um ano pra poder dar o fruto, essa daqui também, que é a acerola normal, é a que dá acerolinha desse tamanho assim, gente, ó, nessa base, e da gigante, é desse tamanzinho assim, grande, viu, e aqui, gente, meu pé de amora, olha, gente, a amora tá bem miudinha, começou a crescer agora, mas eu já tirei uma acerola daqui, gente, ó, tem outra aqui, já tirei, já comi, já madurinha, muito gostoso, que pena que não é maior, pra sentir o gosto melhor, né, gente, seria ainda melhor. E como começou o dia, gente, olha que flor, isso aqui é tipo um matinho, mas nosso quintal é muito fofo, gente, a flor dessa planta, muito lindinha, começando o dia lindo, ó, hoje o dia tá bem bonito, os passarinho cantando ali no cajueiro. E é isso, gente, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, eu só mostrei algumas plantas daqui, gente, pede feijão, ó, já peço que você se inscreva no canal e dê um like pra ajudar o canal a crescer. Aqui é o jardim, gente, e foi isso o vídeo de hoje. E tchau, gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado. Depois eu vou fazer um vídeo, gente, é, explicando porque eu nunca mais tinha aparecido e não tinha feito mais nenhum vídeo. Eu vou explicar, tá bom? Eu vou fazer um vídeo também agradecendo a Deus e a vocês. E é isso, gente, tchau!